O projeto se chama SOS Itabuna A cidade é uma das atingidas pelas fortes chuvas que acometem a região sul e sudoeste da Bahia Mais de 100 cidades estão em estado de emergência Mas Itabuna foi escolhida para receber as doações por ser a cidade do bispo Dom Carlos Alberto ordenado padre em Sergipe Itabuna especificamente foi pensado porque lá está o bispo Dom Carlos Alberto que já foi paroco de um monte de lugar aqui na arquidiocese de Aracaju, no São José Santa Mara, Maruim, Itabaiana Então a gente por contato do WhatsApp a gente está vendo da necessidade Então resolvemos ao invés de fazer parceria com a defesa civil ou com bombeiros que também estão justamente fazendo esses serviços nós resolvemos fazer essa ação solidária autônoma para poder direcionar diretamente as comunidades católicas lá de Itabuna O ponto da coleta é a paróquia Sagrado Coração de Jesus que fica no bairro Grageru Os produtos já começaram a ser arrecadados e quem quiser realizar esse ato de solidariedade pode realizar a entrega na igreja até o dia 4 de janeiro No dia 5, as doações seguirão para o município baiano Aqui nós temos uma equipe que no final da tarde chegou mais coisa aqui, agora estou vendo no final da tarde o pessoal faz a triagem já organiza os kits e duas ou três pessoas irão acompanhar o primeiro caminhão e lá, como eu disse, tem o padre Ronaldo Júnior que vai estar esperando e com certeza já vai ter cadastrado as famílias quando nós soubermos a quantidade ele vai fazer o cadastro e será direcionado a pessoa específica A iniciativa começou há pouco tempo mas o padre já percebeu a mobilização por parte da população O brasileiro não é indiferente, sofrimento alheio porque sofremos todos nós, de algum modo Então, de modo especial os paroquianos aqui do Grageru não falta generosidade no coração das pessoas daqui eu creio que você também que está em casa pode somar-se a nós nessa ação fraterna Foram eles, poderíamos ter sido um de nós Obrigado Obrigado